Oi pessoal, olha o que as meninas ganharam de presente, o Waze, é o Waze que fala? O Waze, é o banheiro inteligente, olha que lindo meninas, olha, já tá focado o filho. Filho nada, respeita, olha que lindo, é prático, higiênico, econômico e ecológico, a gente não, é o pai delas que tava gastando muito dinheiro no jornal. Porque cada mijada da jamanta, aí não pode pisar, vai pra lá, vai. Mijada da jamanta, é uma folha que vai rolar. E a nossa folha não é normal, é uma folha de jamanta, depois eu vou mostrar pra vocês pra gente usar. Olha, ele optou por comprar aquele que... Fala aí, amor. Da mangueira. Não, que tem bag. Tem bag. Tem a bolsinha. Fazer a bag. Não tá embaixo? Não. É uma bolsinha que vem pra armazenar o xixi. Será que vai vir separado depois? Eu fiz a compra junto aí. Será? Levanta pra ver se não tá gravado. Não tá não, eu já vi já. Ah, não acredito. Já vai gravando aí. Toda vez que a gente faz alguma coisa, não tem nem completo, ou vem quebrado. Ó, gente, antes da gente comprar, a gente viu vídeos e eu pedi pra ele comprar o preto. Por quê o preto? Porque o preto não fica amarelo. Essa é a tendência aqui, é ficar amarelo. Tô achando que é pra ela dormir. Felicidade. Vai dormir, filha. Será? É fácil de montar. Mostra como que é esse pretinho. É um bocão emborrachado. É um bocão emborrachado, né? É borrachinha isso mesmo. O que eu não gostei é desses relevos. Por quê? Porque ele não vai fazer só xixi aí, esse cachorrinho. Esse é cocô também, né? E a tendência é que o cocô fique grudado. E ela amou a caixa. Temos aqui um novo brinquedo pra ela. Quanto você pagou nesse? 500 e pouco. Tava em promoção, pagou 500 e pouco. Lembrando que depois desse vídeo, a gente vai fazer outro. Dando o feedback, se elas se adaptaram, como foi o uso. E agora a gente ficou bem triste porque não tem a bag. Olha. Meu Deus, você tá mostrando pra ela? Olha aí, né? Tô vendo já. Ah, que pena. Não vem a bag. Vai ficar complicado. Quando não vem a bag, eu tenho que colocar a mangueirinha direto no ralo. Só que temos aqui duas atentadas. Não dá certo. Impossível. Deixar essa mangueira. Se chegar, vai ter 10 mangueiras. Meu Deus. Ganhou presente de Natal. Cadê o presente de Natal, Pipoca? Cadê, Haru, o presente de Natal? Olha o presente de Natal dela. Que presente lindo. Olha aqui, ó, o que acompanhou o Ezio. Você pediu sem entrada ou com entrada? Com entrada, né? Com entrada. O que a gente pediu foi com entrada. Eu vou ler o que acompanha e o Guilherme vai ticar se veio ou não. Então, bandeja, base com sistema de irrigação e escoamento. Vem? Uma bandeja. É, a bandeja eu acho que é essa daí, né? Grandona. É, essa é a grandona, né? Mangueira. Escoamento. Aí ali em cima, ó. Tem uma mangueira também. Uma ponteira fixadora de ralo. Uma entrada de água. Um adaptador padrão para a torneira 3 quartos, com rosto. E um tapete de borracha. O legal é que o tapete a gente não precisa ficar só com um, né? Dá para comprar outro. Enquanto esse vai lavando. Esse aqui para rosquear no tanque, né? É. Enquanto esse vai lavando, o outro vai secando. E vice-versa. Tá curioso. Ela tem medo de tudo, gente. Não tem nenhuma cachoeira tão legrosa. Dá para pegar, né? Conectar ela lá, né? Pegando aqui no... Mas cobrir aonde vai sair o xixi? Aquela torneira dupla lá do... Do coiso, né? Vai sair no ralo mesmo. Mas aí a gente tem um sério problema, né? Porque aí vai ficar amostra a... A mangueira. E a gente queria bag justamente por isso. Vê na notinha. Você está bag com a notinha? Onde está a notinha? Ah, está aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai. Eu acho que vai ver separado, eu acho. Não, não era o certo. Bag grande, não. Faz aqui bag grande. Está escrito? Ops, eu não. Não recomei. Ai, gente. Estou chateado por isso. Toda vez que a gente compra alguma coisa, vem faltando algo ou vem denificado. Vê aí a qualidade. Se não tem nada denificado, nada quebrado, que aí a gente já recomei de uma vez só. Não, não. Você que vai reclamar, mandar e-mail, hein? Viu? Ah, eu esperava mais. Por quê? Desse tapetinho aqui. Está dobrado, né? Veio dobrado. Vai desdobrar ainda, né? O que você achou, poupou? Não, não acredito, Luiz. Por quê? Ainda bem que a gente gravou. Não veio mais nada lá na portaria, não? Não. Não passou isso aí, Luiz. Que triste. Olha o seu presente, incompleto. Que triste. Ela vai querer ficar deitada aí. Manda a Haru subir para ver o tamanho. Para o pessoal ter... Vem, Haru, vem, pai. Vem, pai, vem. Vem, pai, vem. Vem, Haru, vem. Ó. Cadê? Cadê, pai? Cadê? Cadê, pai? É, eu acho que para o Makita, o tamanho não é tão bom, esse tamanho é o G. Falaram que era para... Vem, Haru, vem. Para ser de grande porte. Inclusive no Google tinha o Makita. Mas a Beagle, lá em cima, já dá para ter uma noção do tamanho do G. Vem, vem, vem. Vem, Haru. Ela vai ficar com B. Não, não deixa não, senão ela vai pegar mesmo. Fecha outra, tá? Tá doida, tá doida, tá doida, tá doida. É pessoal, eu vou fechar aqui o vídeo para a gente... Não é pesado não. É, é clássico, né? Para a gente agora ver o que a gente vai fazer. Vamos levar para lá. Não, tem que arrumar a bandeira embaixo, para a gente adaptar no tanque. Vamos lá. Pode já fizer um xixi aqui, né? Ah, então deixa, deixa que eu vou limpar primeiro. Espera, que ansiedade. Amor, você está pisando no xixi. Dá um papel e fazer um favor? Só para romper o lápis. Olha, o jornal que a gente comprava, uma folha grandona, era do tamanho desse Waze. A gente usava duas folhas. Depois a gente vai pegar qual jornal a gente usava. Que é muito bom e ele absorve muito bem, viu? Não estamos ganhando para fazer propaganda de nada, mas... O jornal que a gente pegava? É. Um grandão? É. Dá para limpar aqui primeiro? Você está pisando tudo. Desespero. É assim. Desesperado, ó. Tá chovendo aqui, tá pisando. Eu lavei aqui tudo. Aplicado. Esse ralo sai daqui? Sai. Gente, não compre com vazão para direto para o ralo. Por quê? Porque o ralo não pode ficar aberto. Por quê? Pode entrar barata, pode entrar rato. Então, o ideal... É, mas presta atenção. Isso aqui, ó, prende no ralo. Isso aqui, ok. Ai, não precisa ficar aberto. Lógico que não. Ah, então. Eu achei que tinha que ficar manguei lá dentro, mas o negócio é mais evoluído. O negócio é mais chique também, que é em desconto, né? O negócio tinha que se limpar sozinho. Ah. Para de pôr aí. Põe lá no ralo. Deixa que eu coloco. Eu tenho que fazer o serviço pesado. Já voltamos o vídeo, hein? Voltando o vídeo. Esse é o jornal que eu falei, ó. Que a gente usa duas folhas. Coloca aqui na lavanderia. E esse tamanho, né? Para ela fazer as necessidades. É um jornal grande e muito bom. É o mesmo tamanho, né? É um pouco maior o jornal, né? Hum. Acho que no início a gente ia ter que colocar esse jornal em cima para ela entender. Que ela vai fazer esse tipo. Com certeza. Tira aí as bolas que não fizeram. Calma. Olha que homem equipado. Cheio de ferramentas. Caiu um negocinho aí, tá? É. Meus meninas. Como elas estão. Olha. Tudo feliz. Não é um presente de Natal, mãe. A pipoca tá falando. Eu preferi a minha parte em comida. Prefiro o quê? Minha parte em comida. Olha o Haru. O que vai sair daí? O que será que vai fazer com isso? Prender assim, né? Assim. Coloca mais para ela. Vamos focar. Não dá para eu... Ela aqui tá escura porque eu sei de roupa. Aquele deitão de casa não é fácil. Já lavei a cozinha. Já lavei tudo. O grande problema aqui era quando a gente colocava as folhas de jornal e saia voando. Porque a janela da lavanderia é bem grande. Não dava para deixar a janela aberta não, né? É. Não dava para deixar uma só. Aí ficava ruim, né? Porque o cheiro é horrível, né? Do xixi. A gente fica de lado assim, viu? Acho melhor. Pelo menos um ralo que tem um buraco no meio, né? Mas você sabe, né? Que o xixi não vai direto por aí, né? É. Eu vi a mulher falando que ela tem que empurrar para o xixi. Hã? É. Tem que o quê? Empurrar, fazer assim, tipo assim. Ah, tá bom, beleza. É. Mas tem que vir a pele. Pelo amor de Deus. Eu acho melhor deixar ela assim, né? Para esconder o máximo. Assim, né? Não. Né? Mas não encosta na parede senão fica difícil para a janela fazer as necessidades dela. Se dasse para passar por baixo da... Da? É. Isso que é bom, né? Aí ele fica escondido. Não. Não. Nossa, tá cheio de marimbunas. Ó o marimbunas, dai perto de você pega, amor. Como? Vai perto. Então. Cadê? Trolley Trolley Olha que homem mais lindo E cheio de graça Ele já tomou banho, coitado Eu não tomei banho, não gostei Vai fazer um xixizinho aí, filha Faz um xixizinho pra mãe ver Faz um xixi Essa daí não vai ter dificuldade Nenhum em subir Agora a raiva Pra subir Levantar você não vai conseguir O que? Não sei se você queria levantar a máquina Levantei Ó, gravando ele consegue fazer tudo Já pedi mil vezes pra eu arrastar essa máquina Pra eu lavar Não dá, não dá Quando a gente vai se mudar Foi três nomes pra não sair essa máquina Pra empurrar essa máquina Tem que falar mais alto Tem que falar mais alto Tem que pegar Olha o barulhinho de chuva Deu certo aí? Agora a gente vai mais pra frente Nossa A marca não tá apertando não, né? Essa maneira Tá um pouco Então deixa Deixa sem Não 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 deixe a proteína Porque ela é seca Às vezes podem querer morder assim numa agulha aqui, né? Elas vão fazer isso Amor, sabe o que você tem que fazer? Dá uma enrolada nela atrás Em várias Coloca ela mais pra lá, ó Amor, tem um problema com isso aqui, entendeu? Tá, mas você tem que colocar mais pra lá Isso aqui não é fácil não, entendeu? Sai daí do ralo Colocou no ralo? Agora sai e empurra pra lá Nossa, esse ralo aqui é muito bosta, velho Esse ralo é muito ruim Tinha um ralo aí, você quer? Hã? Tem um ralo aí, você quer? Não, não Não Vamos deixar fechado sem o ralo Até chegar a bag A gente coloca isso aí Olha só isso por trás da máquina Isso aqui Ah, eu pensei também Mas eu acho muito pequeno É, não vai caber não Ah, não vai caber, né? Sabe como pode deixar? Hum Ele é assim, ó Tá abrindo esse ralo aqui Deixa eu botar alguma magulha aqui, ó Pronto Entendeu? Elas vão querer morder essa coisa A mangueira? Sim E se elas morderam, quem vai ter que trocar vai ser essa pessoa que mandou o pedido Sem nada Eu sou ou não, né? Qual é o nome desse negócio? Qual é o nome desse negócio? Da Luísa? Luísa, banheiro inteligente Que só não é inteligente na entrega Vem faltando coisa A pessoa espera E quando chega Eles querem que reclamam, né? Porque vai que não percebem, né? Que sacanagem isso A gente tem uma vida, ó A gente não consegue ficar sem Com essa mangueira Essa vida é terrível Eu vou estar esperando a gente sair daqui pra ela atacar Fia Presta atenção, ó Xixi, ó Xixi Vem, xixi, pai Vem, xixi, ó Xixi, pai Xixi, cocô, pai Ó, vem Vamos ver A cara tá cabida Sem entender nada Humanos São tão difíceis Parece um leitão Esparramar Parece uma raposa Xixi Quer comer, Haru? Quer comer, Haru? A outra Falando em comer Sai correndo É isso, pessoal Até a próxima É isso, né?